E aí tropa, beleza? Tô de volta tá galera? Mano, já peço perdão a vocês pelo vídeo de ontem, que não saiu o vídeo né galera, mas eu peço aqui perdão pra vocês, tava meio ruim mano, ainda tô na verdade né, mas eu tô de volta, é isso que importa, tô na área com mais uma gameplay de zobinho tá galera? E hoje mano, eu prometi que o próximo vídeo seria com o novo personagem, recente lançado, não tão recente assim né, já deve ter outro bem encaminhado né mano, bem encaminhado mesmo, o Paco né galera, eu tô falando dele, consegui ganhar ele, consegui algumas fichazinhas aí mano, pra dar pra divertir melhor, Porque se você entra no zoológico com personagem nível 1, mano, você vai sofrer cara, você vai sofrer, ó, já tá pra melhorar, ele já tá no nível 4, andei abrindo uns baúzinhos e outros aí, e consegui fichas pra esse cara aqui mano, que é top tá galera, top, eu gostei mano, É, ele tem, peraí, deixa eu melhorar aqui mano, antes de mais nada galera, eu vou deixar o link do grupo mano, aqui ó, do Telegram, na descrição, beleza? Beleza? Ó, meu parceiro aqui acabou de, troca ou não troca? Ele perguntou, mano, se você queria, tava optando por um item único, cara, eu trocaria, ferraço, Ah, eu escrevi aqui, põe, injeção, tô te esperando, a gente tava jogando junto galera, e eu mandei tirar o despribulador mano, porque assim, se você tem só dois espaços mano, e coloca injeção e despribulador, é complicado cara, Porque assim, você vai morrer, assim ó, piscar de olhos né, e, se você conseguir se manter vivo, óbvio que você vai ter que ter cuidado né mano, atacar com cautela, é, procurar, é, atacar com longa ou média distância, Pra não sofrer todos os danos, seu adversário pegar em você, é isso galera, a gente tem que ter cautela, principalmente se tem dois espaços de itens, tá? Ó, vamos liberar mais um espaço aqui, ó, vou deixar livre logo pro nível 7 né mano, e a dica mano, é, tipo assim, é bom usar o despribulador, sim, mas assim mano, Com injeção eu não indico cara, dependendo do personagem também né, agora, com o dente já é melhor que você vai se recuperar, obviamente que você vai cair as vezes com o kit lá pra usar, Mas se seu parceiro te levanta, você já vai ter aquele kit pra usar e se manter por mais tempo de pé, sacou mano, qual que é a jogada? Então é isso galera, antes mano, vou deixar o link do grupo, já, já abri o grupo aqui ó, do Telegram na descrição, beleza? Quem quiser entrar pra gente jogar junto, fazer evento, se divertir, enfim, o link tá na descrição, passa por lá, tá show tá mano? Top demais, eu ainda não ganhei dente pra esse cara aqui, então tá meio complicado né galera? Não, não vou colocar isso aqui não, não vou colocar a fragmentação aqui ó Já pensou jogar sem dente cara, é, é, complication A galera que ainda não é inscrita no canal, mano, se inscreve aí galera, dá essa moral pra verraço, deixa o like, ativa o sino E mano, na descrição, além do link do grupo, vai ter o link do canal parceiro, tá mano? Os canais parceiros, o Dante, passa lá pra conferir o canal do Dante, ô louco, meu Deus do céu Eu tô lá no, 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 melhorando o personagem do nada, a merda do jogo, vai lá pra loja É, o surto do Zoba Vou ver se eu consigo chegar galera, na skin dele né mano, a skin muito top Eu gostei, melhor do que ele assim né, sem, sem skin nenhuma né mano Até porque tem uma que a gente libera no nível 12 também Galera, antes mano, ó, você já conseguiu ganhar esse baú lendário dessa roleta? Deixa, deixa nos comentários velho Eu já rodei um milhão de vezes Tem até escrito aí que pergunta Se eu Se tem roleta pra mim De onde é que vem essa roleta, mano? Eu não sei, isso aí é da conta, tá ligado? E é isso velho Olha mano, já pensou se vir Fichas pro Paco galera, já pensou mano Galera, eu, eu, eu concluo o passe todo mano, todinho Só fazendo essas missão aí velho Na moral mesmo Vem Fichas pro Paco Olha, veio dente pro Paco hein galera Será que eu consigo trocar mano? Eu vou trocar galera, eu vou trocar aqui mano Ah, veio o Jack mano, ainda bem que veio, pelo menos veio Pelo menos veio, ó Chego fácil aqui nesse passe né mano, amanhã eu já chego Ali no, tipo aqui nessa moedinha aqui ó E consigo aí fácil, fácil pegar A skin do Paco Ainda tem essa aqui ó Pra coletar Vai render uns pontinhos ali Galera, o Paco tá a zero troféu mano E uma dica Uma dica interessante mano É você deixar os seus personagens Aí com zero troféu Pra você fazer eventos Evolua ele Até o nível 10 Até o nível 8 Que já dá ali pra gente competir né mano E fazer eventos Você que precisa fazer evento mano Foca nos eventos Que você consegue evoluir E crescer a sua conta cada vez mais Eu tô falando muito né galera Mas bora lá mano Pra gameplay É Eu vou ver se eu consigo gravar uma gameplay Com o Léo Eu vou lá no Telegram Depois eu vou chamar ele mano Porque ele queria gravar comigo Ele queria gravar comigo O Dud e Paco Léo e Mano A gente vai gravar Beleza parça É isso Bora lá galera Mano Que caraca Que personagem bem bolado Galera É Mano Eu Vem cá Max A lança dele galera Eu gostei mano Porque é o seguinte Dá pra gente A internet Olha meu wi-fi aqui mano Dá pra gente se esquivar né mano E Se livrar de um ataque Galera O cuspe dele mano Não sei se é um cuspe O que é isso Dá dano mano Não sabia velho Eu ainda não Não tinha conseguido O Paco né Dá bastante dano velho Dependendo do Olha mano Vai longe a parada aqui velho E renova muito rápido também Olha lá mano Caraca galera Bastante dano Além de você ficar tipo com Tipo igual quando é A Yara né mano Ó Deu dano de novo ali E Olha isso velho Caraca mano Olha mano Cê tá doido Galera Tá meio bugado mano Olha isso Ele mira sozinho velho Nos barril Caraca Olha Ô Lero Eu não queria fazer isso não Cara Galera Eu não vou Ganhar essa partida aqui Tá mano Não vou Até porque eu não preciso Ganhar a partida né É só mais pra gravar Trazer Eu vou ler agora Sobre Eu vou ler sobre a ativa E a passiva dele mano E quando eu conseguir Oprimar o instinto dele Eu vou trazer aqui Pra vocês Tá mano Olha isso galera Eu gostei dessa lança aqui mano Eu gosto desses personagens Que tem esse tipo de lança Ô Paolo Cê acha mesmo que cê vai me matar Paolo cara Cê tá me tirando Galera eu gosto muito Desse tipo de lança Deixa eu ir morrer Ai Antes que essa mole morra Aqui no fundo Apalá Gigi Vai Galera Eu gostei muito mano Do Paco Gostei muito Mas assim Eu ainda Não joguei com a A Kali Mas cara Eu tenho assim Um pressentimento Eu Na minha opinião A Kali É melhor do que o Paco Mano Eu acho Isso é do meu pessoal Entendeu Você pode discordar disso Mas eu prefiro A Kali né mano Eu acho ela mais Apelona A hora que ela levanta Que ela Sobe naquela vara Naquela bagulha Mano Ah bagulha É louco mesmo Bora pra mais uma Galera Aqui é fácil Né mano Aqui é fácil Ele dá aquela Soveadinha De leve Aí Cara é um charmoso Mano Charmosão Aí Galera Ele mira Sozinho Cara Olha isso É só você atirar Velho Caraca Meu Bem bolado Velho Não Agora só falta A Widlife Nerfar Ele não Tá muito apelão Tá muito Né Roubado Vai lá e nerfa o cara Aí mano Eu acho chato isso Na moral Eu respeito Óbvio Mas Mano Equilibra os outros Um tá forte Equilibra os outros Naquele nível Galera do céu Uma íris Mano Nível 11 Velho O que que eu vou fazer Mano Com aquela íris Galera Olha isso Mano Não tinha percebido Ainda Não esquece Que no final Eu vou conferir A ativa e a passiva Dele junto Com vocês Tá mano Eu espero que eu consiga Meu celular Tá com a tela Um pouco quebrada Mas Nada que Seja impossível Né mano Galera Bora pra dentro Dessa íris Aqui Mano Eu canso De falar Pra vocês Galera Nível Garante Vitória Às vezes Não é 100% De garantia Tá mano Não é Ó Vou deixar aquele Paolozinho ali Por último Vou dar a vitória Pra ele Meu parceiro Paolo Paolo Cara Não me ataca Velho Não é 100% De garantia Galera O nível 20 Não é mano Se você não sabe Jogar Não usa os itens Certo Olha Meu Deus A galera Do Do Os iniciantes Né Os guardinhas Eles não matam Galera Galera Eu esqueci Mano Eu ganhei Ah Eu ganhei O dente Nem coloquei Velho Olha isso Mano Olha 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 isso Velho Caraca Mano E renova Muito rápido Muito rápido Cara Olha Olha isso Meu É por isso Que os caras Não erram Uma Velho Olha isso Eu não vou atacar O Paolo Porque Corre risco Dele morrer Galera Eu não quero Ganhar a partida Que é muito Troféu Não vale a pena Olha isso Caraca Meu Bora tentar Chegar naquele Outro Babo Ali Olha Mano Muito Bem Bolado Velho Espero que Não nerf Né Mano Porque Lança o personagem Quando você vê Nerfaram o tempo De recarga Nerfaram isso Nerfaram aquilo A gente até desanima O personagem Fica lá Esquecido Na gaveta Enfim É isso Eu gostei Mano Se você gostou Deixa nos comentários Beleza Galera Eu vou O 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 Se eu consigo Jogar com o Leory Depois E trazer Aqui Pra vocês Como que é O Paco No modo Dupla Ou trio Ou squad Seja lá Do que modo Seja Beleza Vou ficando Por aqui Mano Se você Curtiu A gameplay Já deixa O like Se inscreve No canal E falou Fui a nós Tamo junto